E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar aqui pra ensinar pra vocês um vídeo de como você jogar com qualquer skins do CSGO, tá rapaziada? Qualquer skin mesmo, se você quer jogar com M4, qualquer coisa, você pode jogar com qualquer coisa que você quiser, qualquer skin Sem ser hack, sem ser banido do CSGO, entendeu? Então tipo assim rapaziada, basicamente você pode jogar com qualquer skin, no caso eu tô aqui com um kit de skins muito caro Como você pode ver meu parceiro aqui, que não era pra ser meu parceiro, eu acho que vai me matar daqui a pouco Trocando de agente aqui, você pode pegar qualquer skin e esse daqui não é um hack, tá? Você só não pode usar no competitivo oficial da Valve, porque é um bagulho diferente, né? Tipo assim, se você jogar no competitivo da Valve é outra pegada, né rapaziada? Mas basicamente, mano, que nem o cara tá ali trocando de agente, você pode colocar qualquer faca E eu vou ensinar pra vocês do zero isso, que nem antes disso eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Aclamação Knaife, no caso eu coloco mal, não, não, não Aclamação Knaife no chat, tá galera, ó, Knaife Você pode escolher Paracord Knaife, Survival Knaife, Nomad, Skeleton, Clássica Quer ver, ó, vamos pegar aqui uma, bem legal, uma M9 M9 é uma faca muito aclamada pela sociedade do CSGhost, né? Agora vamos pegar uma skin, você dá exclamação WS no chat Você vai escolher qual que é a sua skin que você quer mudar No caso é 2, né? Você aperta o número 2, que tá lá, ó, M9 maioneta 1 pra escolher a sua skin E você pode escolher, no caso eu vou pegar uma Doppler, né galera? Eu acho que eu vou pegar a Safira Se eu conseguir pegar a Safira Vamos ver se eu consigo pegar a Safira Gama Doppler ali Aí você vai mudando 8 pra mudar Entendeu aqui, ó, no caso 1, 2, 3 No caso aqui pra nós seria interessante pegar essa aqui, ó Ou se não é 4 A 4 também fica legal Nossa, a 4 fica magnífica, cara Olha pra vocês verem Esse kit de faca e luva Ficou um kit simplesmente inacreditável, né mano? Então rapaziada, você pode pegar qualquer skin mesmo Tanto de luva, de faca Eu vou deixar tudo na descrição pra vocês Como vocês fazem isso, tá rapaziada? De uma maneira bem fácil e simples E não é hack, rapaziada E não é hack, tá? Pode jogar CS aí com a galera aí, competitivo Entendeu? Ó, o cara matou aqui Vou matar só mais um pra vocês verem Toma Mas aí rapaziada, vamos pôr aqui outra faca Exclamação Knaife 8 pra mudar Tá? Vocês podem ver aqui Tá um menorzinho Menor... Menorzinho aqui do lado E eu acho que não deve estar dando pra vocês verem Muito bom, cara É, não deve estar dando pra vocês verem não Então agora vai dar Quer ver, galera? Puf! Tamo aqui, ó Agora sim vocês vão conseguirem ver esse menuzinho Tá bom, rapaziada? Aqui, ó Você pode escolher talon É... Qualquer skin que você quiser Carambite M9 Ursos Entendeu? Tudo que você quer De uma maneira fácil Tá vendo, rapaziada? Vamos pegar aqui uma aclamada pela galera também Que é a baioneta comum, né? Vamos pegar uma talonzinha, vai Anterior Aí você escolhe o número, ó 4 que é a talon Você pode apertar 9 pra fechar Você aperta o Y pra abrir o chat Exclamação WS Tá? Você dá um Enter Você vem em 2 A talon 1 pra escolher sua skin Tá bom, rapaziada? E aqui 8 pra aproximar Aí tem lá Rubi Safira Blackpill Vamos voltar aqui pra ver se nós temos 5 Eu acho que essa aqui não tem emerald, mano Não, acho que não tem não, galera Não tem Grato Safari Aço azul E a rubra Não vai ter não Não vai ter pra essa skin Mas aí o que tá? Se não tem Você pode fazer outra coisa Exclamação Gloves Pra trocar Gloves Tá vendo? Acho que eu tô de TR Aí você clica no 2 Terrorista Aí você escolhe Luva de presa de quebrada Luvas da Hydra Luvas de cão de caça Luvas esportivas Você pode apertar 8 aqui Vou escolher aqui Luva de motocicrista Leopardo da neve É muito bonito Ah, eu não tô de... Eu tô de CT, cara Eu tô de CT, mano Eu tô de CT Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites Pra você tá abrindo caixa Com cupom promocional DNXS Você ganha 50 centavos Só de usar o cupom E olha essas caixas aqui Por fora que você tem Vários métodos de depósito De skins Até mesmo criptomoeda Então você tem que, ó Voltar, voltar Interior Voltar Sai Dois camassão globes de novo Ó Moção globes Aí você coloca aqui, ó Conta terrorista Próximo Dois Agora Leopardo, ó Nossa, que kit, mano Que kitzinho, hein, rapaziada Que kitzinho Olha aí Tamo aí É só vocês quiserem, entendeu, rapaziada? Você pode colocar qualquer skin de faca Qualquer skin de luva que vocês quiserem Simplesmente só de entrar no servidor Tá bom, rapaziada? Normal, tá, rapaziada? Normal Não é hack, tá, galera? Não é hack nenhum Isso aqui é o mais legal Você pode jogar a hora que você quiser Entendeu? Toma Você pode jogar a hora que você quiser E não ser banido, tá, rapaziada? É o melhor de tudo Tem muita gente que usa skin changer aí E vê como é que é jogar CS com skins Ou coisa do tipo E tipo assim Acaba tomando ban de bobeira Aqui não Aqui você não toma ban, tá, rapaziada? Porque é uma coisa certa, tá, galera? É uma coisa correta de se fazer Não tem hack Aqui, ó Vou pegar esse link aqui Esse é o link, tá vendo, galera? Connect Vou desconectar primeiramente Né, desconect Tamo na home inicial do CS Ganhamos uma caixa aqui Que eu não sei de que Primeiramente Vamos fazer um sorteio Pra galera que tá assistindo esse vídeo até aqui Vou fazer um sorteio Nem que seja o mínimo possível Vou fazer um sorteio Dessa SG aqui, ó SG aqui, ó Galera, pra você participar É só você deixar o like Comentar a hashtag Skins de graça O like aí aplicado, tá, rapaziada? E dá exclamação sorteio Hashtag sorteio Você dá o like Exclamação sorteio E comenta Por que você deve ganhar Essa skin aqui, tá bom, galera? E eu vou sortear Um dos comentários aí E aí, rapaziada? Você tava aqui Na área inicial do seu CS É muito simples Primeiro você tem que tá com O seu console ativado Pra quem não sabe ativar Vem o menu de configuração Jogo E aqui tem Ativar console desenvolvedor Você marca assim, tá bom? E dá um grave Que é a teclinha do grave, né? Que é pra abrir Você pode colocar outra tecla Que você quiser No mesmo lugar Ou se não Nos controles aqui, tá? E o que você vai fazer, rapaziada? Vai colocar esse P aqui Que eu vou deixar nos comentários Fixado pra vocês, tá bom? Reto, ó Isso, agora vai Esse é o correto, tá? Esse é o correto Aí logou Aí vocês fazem aquele jeito Que eu expliquei pros senhores, tá bom, rapaziada? Vou copiar aqui Pra deixar pra mandar pros senhores, tá bom? Ó, loguei Você pode tá jogando aí Tranquilamente aí Seu CSGO Com skins que você quiser, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado Se te ajudou Deixa o like Se inscreva no canal Um grande abraço Valeu, falou Tchau